Seguindo a estrada, vambora, 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 né? Vai achar esse bagulho, mano. Aquilo é pista! Se aquilo ali não for dourado o suficiente, mano... Salve! Aê, mano! A pista! Caraca! Deixa eu mostrar pra você aí, ó! Cacetada de agulha! Galera, deixa eu mostrar pra vocês o lugar exato de onde eu encontrei o meu primeiro animal lendário. Digo primeiro porque vai ser o primeiro que eu vou atrás e eu vou caçar essa desgraça, ó. Tá vendo aqui no mapa? Quando você chegar exatamente nesse ponto aqui, você vai seguindo o caminho do chifre. O caminho do chifre. A estradinha, tá vendo? Aí aqui na frente, olha só. Tá ali, mano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu pego esse desgraçado. Agora não é pega, mano. Aqui nós vamos. Valeu, gente! Vocês são demais! Cadê o... Cadê o foco? Cadê o... Aqui, aqui, aqui... Aqui, aqui, aqui... Valeu, pessoal! Se não é essa galera que tá aqui no chat comigo ao vivo aqui, eu não pego nada, velho. Sou muito ruim demais, mano. Ali, é segunda pista! Ali, é segunda pista! É segunda pista! Arthur, Morgan! Arthur, corre! Ali, ó! Não, agora vai, mano! Agora não vai pegar esse bicho! É um cocôzinho! Se deixar fugir... Perde, é isso? Eita, mano! É sério? Toma cuidado, então. Tá ali, a terceira! Ó! Outro cocôzinho! Eita, mano! Agora não vai pegar, hein! Já tô... Já tô ansioso pra ver o bicho, mano! Ele é grande, pessoal! É bonito! Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali! É ele, é ele, é ele! Abaixa, 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 abaixa! É ele, né? É ele! É ele, é ele, é ele, é ele! Cara, 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 cara com isso aqui! Mano, foi do lado do meu cavalo! Nossa, mano! Nossa, nossa, nossa! Peraí, 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 peraí! Peraí, 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 peraí! Peraí, 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 peraí! Vai embora não, vai embora não, vai embora não! Mano, que emoção, velho! Ele tá indo embora! Vai embora não! Dá pra usar o Dead Eye, né? Aqui, ó! Não, 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 não Aqui Não, tá, pega Vai embora, não, vai embora Não, cadê meu bicho, cadê o bicho Meu Deus, foi embora Foi embora, foi embora, foi embora Corre, 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 corre Tá louco, mano Como que eles... Não Tá aqui, tá aqui, é meu, é meu, é meu, é meu Nossa, errei o tiro, meu Deus do céu Não, mas agora não me escapa mais, não me escapa Não me escapa, não me escapa Aê Pegamos, mano O primeiro animal lendário do jogo Caraca, mano Pergunto pra vocês que tá aqui no chat comigo Esfola Ou só pega Mano, que da hora Olha aí o bichinho, mano Olha lá, olha lá Olha lá Nosso primeiro animal lendário Abatido 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 Esfola, beleza Mano, que louco, cara Oh, quero pegar mais animal lendário Que legal Você coletou Beleza Não precisa pegar o bicho não, né É só levar isso aqui Que da hora Ahn, pode pegar Pega ele Pega Dá uma boa grana carcaça Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pode pegar também Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Aí eu pego esse animal lendário Eu levo ele lá pro assentamento, é isso? Eu levo pro assentamento ou não? Leva no armadilheiro E armadilheiro a gente vai encontrar onde? Ué, eu sou novo no jogo, galera Tenham paciência comigo Em qual cidade a gente acha um da hora? Aqui perto tem um